O Senhor, sua Tua voz, chamando o Teu nome Vai entrar em comunhão, pois Ele se envolve Na Sua presença, é o que mais quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter Te quer ter, te quer ter Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar da dor Eu não posso deixar de te despejar, Sua presença O que mais quer ter, te quer ter, te quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar da dor Eu não posso deixar de te despejar, Sua presença O que mais quer ter, te quer ter, te quer ter, te quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter, te quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter, te quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter A Sua presença, é o que mais quer ter